Fala, que bom quando é pra ti Sonhar faz a vida mais feliz E as estrelas que não posso tocar Estão tão perto, estão no teu olhar Canta, que bom quando é pra ti Ver teu sorriso também me faz sorrir Ó estrela, não deixe de brilhar Mesmo que tão longe, sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja, posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegrias E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais A criança vou voar Pra lá do alto poder ver você Se tiver sorrir, se tiver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Linda de viver Linda de viver É como não ver o sol É como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegrias E aquilo que era vazio E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais A criança vou voar Pra lá do alto poder ver você Se tiver sorrir, se tiver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Bilbil sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Não sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta C badm tiger Sou eu assim sem você Carro sem estrada em queijo sem boiabada Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo